Ela nunca consegue decorar um dito popular ou uma frase de impacto sem trocar as ordens. Dizem que ela é poliana por conta de sua visão positiva da vida. Quer conhecer uma empreendedora brasileira autêntica? Em cinco minutos de conversa, você vai saber porque ela chegou aonde chegou. Ela consegue ser mãe, esposa, empresária e pastora. Tudo isso porque é mulher? Não somente. Tudo isso porque Deus a fez multifuncional e com um overview escancarado para a vida. Conduz os negócios com impressões no espírito, dando passos ao comando do céu. Convidamos Vanessa Andrade Cruz para nos falar sobre networking profético. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu estou nervosa para falar. Eu digo até pegar o microfone, a gente fica nervoso. Depois passa. Eu queria saber quem está aqui nessa tarde, que é empresário. Eu sei que o Rodolfo já perguntou, mas a gente está sentado e não vê. Legal. Quem mora em Itajaí e região? Bastante gente de fora. Quem não é daqui? Então, a maioria, né? Sejam bem-vindos. Para nós é um prazer poder compartilhar um pouco das experiências que temos vivido nesses 15 anos de empresa, de empresário. Eu estava falando agora há pouco para o pastor Jusceli, para o pastor Jackson, que a primeira vez que eu trabalho com PowerPoint foi hoje. Eu nem sabia o que eu tinha no meu computador. A gente vem de uma semana bastante tumultuada. Eu e meu esposo, nós temos uma empresa, nós temos três empresas. E uma de comércio exterior, um agenciamento de carga internacional, que se chama Gabana Logística. Temos a Taque Transportes, que é a mãe de todos. Temos a Taque Armazéns. E temos a Agilitar Transportes, que é uma empresa especializada em transporte portuário, aqui na cidade. E vocês acompanharam nas mídias tudo o que aconteceu na última semana, de greve, de paralisação. E nós estamos, assim, a um milhão. Bastante corrido, bastante guerra. E eu achei bem legal que a camiseta, eu já vesti na hora. A camiseta é de guerra. Eu falei, uau, é nesse lugar que eu estou, de guerra. Eu falei para o meu esposo, é engraçado, porque quando está tudo monótono, monótono, eu fico até meio sonolenta, assim. Mas quando vem uma guerra, eu fico estigada. Quem me conhece sabe, eu amo uma guerra. A gente sabe que o comandante dessa guerra é um Deus que não conhece derrota. Então, é tranquilo. Você é só comandada pelo Senhor, você sabe que aonde Ele mandar, você vai vencer, porque é Ele que é o comandante. E Ele não conhece derrota. Aí fica fácil, né? Então, por isso que eu gosto de guerra. O Jackson deu uma missão bastante o quanto complexa para falar. Nós vamos construir a ideia. A Bel falou, eu quero só, eu quero entender o que é esse negócio de network profético. Eu falei, ah, se tu descobri, tu me avisa. Brincadeira. Até o final, eu espero que o Espírito Santo me revele. Brincadeira. Deus tem falado muito conosco em Filipenses 2, 14 e 15. Outro detalhe. Eu que fiz a primeira vez, como eu falei, não sabia nem que tinha PowerPoint no meu computador, porque acabou ficando muito tarde para passar para o pessoal lá da empresa fazer. E outra coisa também que eu nunca faço é falar com esboço. Eu sempre falo sem esboço. Então, são vários desafios no mesmo tempo. E eu creio que é enfrentamento, então vamos para frente. Deus tem falado muito sobre Filipenses 2, 14, que Paulo fala assim, Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como estrela no mundo. Como estrelas no mundo. Desde o início que eu cheguei aqui, eu vejo que essa é a linha de raciocínio de todos. Não é mais o que eu faço, mas quem eu sou, que vai fazer toda a diferença. Porque nós viemos de um alicerce onde, principalmente no meio cristão, infelizmente, se falava muito e se vivia pouco. Então, se falava de empresários, cristãos, faz tudo pela fé e aí compra não paga. Então, assim, nós temos aprendido um princípio. As pessoas não querem mais saber o que nós estamos falando. Elas querem saber o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Por quê? Porque a Bíblia fala que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E isso não só quer dizer dentro de uma igreja, de uma placa, não, em qualquer área da sociedade. Nós fomos feitos para brilhar como uma estrela. A estrela tem uma função como um GPS para guiar. Nós todos sabemos que, quando Jesus nasceu, os magos do Oriente foram guiados até Jesus pelas estrelas. Então, há um mistério. Muito mais do que ter uma empresa somente, é eu remir uma área da sociedade que é a área dos negócios. Por quê? Porque, como o Rodolfo acabou de falar, não é mais baseado numa mentira, mas sim numa verdade, porque Cristo é a verdade. E eu não preciso compactuar com a mentira para estabelecer algo que Deus prometeu que seria meu. Eu preciso apenas andar na verdade, para manifestar a própria verdade. Para quê? Para brilhar e resplandecer quem Ele é, a luz do mundo. sermos referência. É muito mais do que ter uma conta bancária, é muito mais do que... Não, é muito mais. É remir uma área que está nas mãos de Mamon. Quanto mais trevas, mais se resplandece. Esse é o momento oportuno para os empreendedores brilharem. Por quê? Porque nunca se falou tanto nessa nação de moralização como nos últimos anos. Uma nova cultura está sendo levantada no Brasil. O jeitinho brasileiro está perdendo espaço. Assim como o futebol está perdendo espaço. Algo novo está nascendo. E nós precisamos analisar isso com os olhos espirituais. Então, nós somos chamados a sermos luz no meio em que fomos inseridos. Através de nossas atitudes, conduziremos muitos à justiça, principalmente no meio dos negócios, onde o dinheiro tem sido um Deus para muita gente. Quando você brilha, automaticamente, você atrai pessoas, recursos e riquezas. Quem está nas trevas, por engano, quando vê a luz, corre para você. Em que tempo você está? Busque identificar, movimentar-se de acordo. Essa telinha aí apareceu lá por acaso. Tinha uma opção de fazer assim. Eu achei tão bonitinha. Eu olhei do lado, do lado. Tinha assim, nós podemos criar dessa maneira. Eu falei, uau! É profético. Todos nós conhecemos, quem não conhece, por exemplo, existe o Cronos, que é o nosso relógio, é o nosso dia de hoje, agora, a nossa maneira, o natural. Existe o Kairos, que é a visitação do tempo de Deus, o momento oportuno. E existe o Aion, que é o tempo do trono de Deus, dos decretos que vêm do coração de Deus, que te leva para além do véu. Que tempo você tem vivido? Você tem parado para discernir? Você tem parado para pensar? Se você tem agido no Cronos, ou no Kairos, ou no Aion? Foque no que Deus te prometeu. E aguarde no Kairos de Deus. O exemplo Abraão e Sara. Deus deu uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão. Mas não era no Cronos, seria no Kairos. Mas eles, na ânsia de fazer, cumprir a promessa. Eles, para dar um jeitinho para Deus, eles tentam fazer no Kairos. Às vezes, nós, no negócio, também somos assim. Deus fala, eu vou te dar. Você vai ser um grande investidor no reino de Deus, e você não tem nem o que comer em casa. Conosco foi assim. Eu não tinha o que comer. Deus falava, você vai alimentar muitos casais. Eu pensava, deve ser com oração, com intercessão. Não, não, é com alimento, com sustento, com... E eu falava, meu Deus, como assim? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Às vezes, a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente quer fazer no Cronos, mas a gente tem que esperar o tempo de Deus. Porque, se a gente fizer no nosso tempo, vai dar errado. Vai dar errado. Exaú também, por causa do cansaço, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Porque quando você faz uma coisa debaixo de uma direção do Espírito, sabendo que Deus é o comandante, você só segue as ordens que Deus está te dando. Você não vai se cansar. A gente se cansa porque a gente quer fazer na força do nosso braço. Então, pastora, eu não tenho que fazer nada, eu vou ficar em casa dormindo, sossegado, Deus vai fazer. Não. Não é isso, não. Nós vamos construindo aqui. Você vai trabalhar muito. Aqui é o comportamento barra recompensa. A recompensa depende do comportamento. Está claro isso? Grandes líderes são sempre pessoas fanaticamente comprometidas com o seu trabalho. Eles não sofrem da necessidade destrutiva de ser universalmente amado. Eles têm coragem de tomar decisões que muitas das vezes até impopulares. Ser líder faz com que a gente tenha, a gente tem que ter convicção. Ninguém quer seguir uma pessoa que hora vai para um lado e hora vai para o outro. Que coxinha entre dois pensamentos. As pessoas querem seguir pessoas convictas pelo que estão fazendo, certas do que estão fazendo. Pelo menos eu penso assim. Eu coloquei aqui experiência e prática. agora entro na guerra. Aproveitar para fazer propaganda da camiseta dos irmãos ali. Então, como eu havia falado, nós viemos, nós casamos muito jovem, eu e meu esposo, eu tinha 19 anos, 18 anos e ele 19. Já casamos com uma filha, eu engravidei nesse período. Imagina que é bem complicado, duas crianças cuidando de outra criança. Então, a gente passou por muitos processos. desde muito jovem, eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre, eu vim de uma família muito pobre, e a gente, eu sempre, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei mesmo. E eu lembro que o meu pai saía de manhã cedo, eu vou contar essa para o Lio, porque o Lio falou, conta da maçã, conta da maçã, homenagem ao Lio, eu vou contar a história da maçã. Então, a gente morava num bairro aqui na cidade, e o meu pai saía logo de manhã cedo para comprar frutas que vinha um caminhão que trazia do Seasa. E lá eles vendiam em quilo. Era bem baratinho, mas como a gente chegava bem cedo, tipo, cinco horas da manhã a gente ia de bicicleta, o pai ia comprar as verduras e frutas para casa, e eu ia comprar para tocar o meu negocinho já. Eu tinha lá meus oito anos, nove anos de idade. E aí eu ia, comprava maçã em quilo, dava uma limpadinha na maçã, e colocava na banqueta, na frente de casa, para os vizinhos comprarem a unidade, porque, aliás, era uma maçã bonita, a gente tinha escolhido. Então, essa é para você, Lio. Lio diz, conta essa história. Então, teve depois outras histórias do meu pai que ele plantava, e a gente acabou fazendo as vendas, ele plantava mandioca, até meu apelido era Zé do Aipim no colégio. Eu odiava. Lá veio Zé do Aipim. Nossa, eu odiava. E aí, e é engraçado que eu comecei a vender as mandiocas lá em quilo, mas daqui a pouco eu observei que na panificadora eles compravam em caixa, porque faziam pão de mandioca. Aí eu comecei a oferecer ali na Santa Catarina, na Bandeirantes, tudo panificador aqui perto da nossa casa. E eles começaram a ser nossos consumidores. A primeira moto que o meu pai comprou quando eu era menina foi com o dinheiro da mandioca, do Zé do Aipim. Então, mas isso é só para dar uma relaxada. O que eu queria contar mesmo de testemunho é que a gente abriu a TAC e desde o começo a gente vem de um histórico. Claro, nós nos transformamos naquilo que nós aprendemos. Nós somos repetições daquilo que vivemos. a gente aprendeu como a maioria dos brasileiros que para você prosperar na vida você tem que fazer dar um jeitinho. É uma meia nota. Por isso que eu falei que eu ia dar uma brincadeirinha com a maçã para dar uma descontraída, uma relaxada em vocês. É uma meia nota. É pagar um, uma coisinha para o cara dar um embarque para você, para fechar um negócio com você. Eu aprendi isso. Então, eu abri a empresa, logo eu fazia igual eu aprendi. Nada me, não mexia na minha consciência. Porque eu cresci, não cresci no lar de empresários. Nunca tinha ouvido alguém dizer que isso não era legal. Para mim era normal. Até que um belo dia estou eu lá trabalhando, essa empresa já tinha um ano e meio, talvez. Estou lá trabalhando bem de boa no meu computador. Eu ouço uma voz falar comigo dentro de mim, que eu creio que foi o Espírito Santo. E ele falou assim, filha, arruma a tua casa. Aí eu falei, ele falou assim, eu não quero você sonegando nada. Isso é pecado. ninguém falou para mim, eu ouvi essa voz falando. E outra coisa, essas comissões que você paga aí para os caras te dar embarque, também, para, isso também é pecado. E aí eu, primeira coisa que tu pensa, estou ficando louca, o que que é isso? Porque tu está alicerçada naquilo, tu não quer nem ouvir essa voz. O Senhor falou assim, eu estou levantando nesta geração um exército de homens e mulheres que vão ter autoridade sobre mamão e vão reger os ares dessa nação. Mas você não pode dever nada para Satanás. Imediatamente, você sabe quando Deus fala com você. Quando Deus falou isso comigo, eu tremia, porque eu sabia que eu tinha que ter um passo de fé muito maior do que eu estava imaginando, porque eu estava ali trabalhando, eu não estava nem pensando nisso. Mas quando Deus fala, Deus fala, imediatamente, eu comecei a reorganizar e procurar ajuda e mudei de contador e fui fazer um monte de coisa. Foi fácil? Não foi fácil. Obedecer nunca é fácil. É mais fácil desobedecer. mas é possível. Daí fomos organizando, hoje o meu contador já é nosso contador desde aquela época, 13 anos, talvez, um homem superíntegro, de caráter, e ele foi organizando tudo. Na verdade, aos olhos humanos era mais ou menos assim, você está assinando o seu atestado de falência. aos olhos naturais seriam isso. Por quê? Porque eu estava alicerçada sobre a areia. Eu só tinha cliente que eu pagava comissão, eu só tinha cliente que eu tinha vendido mais barato porque eu estava me beneficiando de uma coisa que não existia do governo. Mas amei. não fui amada pessoas da equipe pensaram que eu tinha pirado mas você tem que tomar uma decisão. Amém? As coisas foram acontecendo, aquilo tudo que a gente tinha de reserva que tinha sido acumulado com essas práticas ilegais a gente foi perdendo glória a Deus perdemos até perder tudo glória a Deus também. Quando estava já encerrando os recursos que tinham sido adquiridos através de práticas ilegais começou a clarear porque Deus falou assim eu vou trazer cliente para vocês que tem o mesmo propósito que vocês que trabalham baseados em ética que são clientes legais e aí vai provando a tua fé assim como Deus prometeu para Abraão e para Sara mas tem um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa esse tempo se chama treinamento o que vai fazer a diferença é a resposta que eu vou dar nesse período de tempo tem segurança tem sim dá um frio na barriga dá um frio na barriga mas eu tenho que dizer como o Paulo que eu vou ter que aprender a viver com pouco ou com muito eu vou viver na medida que Deus me der e aí Deus foi trazendo foi trazendo foi trazendo foi trazendo depois de dois anos que a gente já estava nesse processo a gente foi procurado por um porto que abriu uma empresa aqui em Itajaí ele não fez bid ele não fez licitação ele simplesmente perguntou para o meu contador que coincidentemente era contador da pessoa física dessa pessoa que era o CEO qual era a empresa idônea na cidade que ele não ia ter problema com impostos com problemas fiscais que fosse uma empresa moral e aí o nosso contador falou a única empresa em Itajaí que eu conheço que eu assino embaixo é ataque transportes do dia para a noite nós dobramos o nosso faturamento sem colocar uma folha de sulfite eles montaram escritório mesa computador telefone folha de sulfite tudo e nós começamos faturando exatamente o dobro do que nós faturávamos até então que já era um faturamento alto para a nossa realidade o que eu quero dizer com isso exibicionismo de maneira nenhuma quem me conhece sabe talvez as pessoas que congregam comigo nem sabem dessa história eu quero dizer assim vale a pena você fazer a coisa corretamente se Deus tem um propósito na sua vida de você ser um empreendedor de você fazer a diferença na área das finanças de você remir a área das finanças nessa nação você não vai precisar de jeitinho brasileiro você não vai precisar perder a sua família você não vai precisar negociar com propostas ilícitas você vai sim denunciar o mal através da prática da verdade vale a pena não desista em momentos de pressão e cansaço porque nós brasileiros e empresários só quem é sabe eu penso que eu nunca imaginei o nível de pressão eu não sei vocês mas que a gente passa o que a gente tem que fazer em momentos de pressão o que fazer como fazer reserve tempo para ouvir o Senhor e acalmar suas emoções não se trata mais de fazer na força do nosso braço nós vamos trabalhar muito mas na força do Senhor há uma grande diferença jejue mas empresário precisa jejuar não é só pastor meu querido se tem um Senhor que a Bíblia chama de Senhor é o dinheiro pensa na guerra que nós estamos por isso que eu botei a camiseta do irmão para remir as finanças precisa de jejum de oração de cara no pó de obediência jejue peça a Deus sabedoria para administrar os recursos do reino precisamos de sabedoria do céu se o recurso que você está administrando e que você quer administrar é do reino você precisa ter essas práticas não é só meu pastora eu não tenho nada com esse negócio de reino ah então não precisa jejuar não precisa orar nada faz do teu jeito aí que tá bom persevere eu gosto muito de Paulo quando ele fala em Romanos 5.3 que a tribulação produz em nós perseverança a perseverança produz em nós caráter aprovado e o caráter aprovado produz em nós esperança isso é uma arma de guerra nós precisamos perseverar no momento da luta da adversidade das pressões persevera te mantém firme não negocia com a verdade usa o cinturão da verdade fica firme porque Deus vai dar vitória trabalhe trabalhe muito porque Jesus disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também Jesus trabalha Deus trabalha até hoje e nós às vezes porque em nome do poder de Deus nós queremos ficar esperando que as coisas caiam do céu a única coisa que eu conheço que caiu do céu foi Lúcifer acorde cedo porque o camarada que acorda tarde ele precisa apressar todo dia ele fica apressado o dia todo e não dá conta até a noite porque ele acorda tarde quando ele acordou já aconteceram muitas coisas acorda cedo tenha o seu tempo de devocional com o Senhor faça como Jesus Jesus tinha o devocional pela manhã ele ouvia o que o céu queria dizer ele saia para trabalhar ele evangelizava pregava curava mas ele tem o tempo com Deus acorda cedo começa por aí administre o seu dia faça uma agenda Rodolfo falou sobre planejamento acho que vai ter vamos ter aula vamos ter palestra sobre planejamento planeje seja um empreendedor organizado o céu é organizado quando Deus mandou construir o tabernáculo ele deu as medidas ele deu os detalhes Deus é um Deus de estratégia ele não quer que a gente represente o reino dele de qualquer maneira uma coisa lá caindo aos pedaços as cadeiras caindo não, arruma conserta limpa faz bonito para o Senhor é representante do reino vai brilhar a glória de quem? é de Deus quem está lá caindo desmunhecado lá é o diabo não é o Senhor o trono do Senhor o Senhor é glorioso nós somos representantes do trono do Senhor a nossa empresa tem que ser limpa organizada tem que ter 5S 10S tem que ter planejamento estratégico tem que ter tem que ter uma agência de marketing para impulsionar a marca para mostrar ah, mas vou mostrar sim, assim que funciona mas não mostre mentira mostre a verdade você é pequeno mostre que você é pequeno não precisa mostrar feio mostra bonito porque não significa que só o grande é bonito se não coitado dos anões é só para descontrair que o povo fala que eu sou brava mas é verdade pode ser pequeno bonitinho caprichado bonitinho arrumadinho outro segredo que eu estou passando para vocês irmãos o que serviu o que serviu para mim se servir para os irmãos os irmãos coloquem em prática não serviu descarta reserve parte da sua receita eu coloquei errado eu coloquei errado eu coloquei errado na verdade é receita está certo receita mínimo 30% eu sempre tive esse cuidado desde que a gente era muito pequenininho guardar parte do que dava de lucro à empresa por quê? o que a gente mais vê no Brasil? como a gente vive uma história de muitos anos de muita necessidade eu vejo meu pai que armazenava as latas de azeite de leite condensado por causa da inflação então a gente não pode ver o dinheiro a gente já está gastando por conta nem entrou o dinheiro no caixa ainda a gente fechou o negócio já está trocando de carro não queridos não faça isso lembre-se as vacas magras elas costumam aparecer a cada sete anos não foi só lá na época de José não se a gente for fazer eu até ia trazer um livro e acabei esquecendo depois eu vou passar para o pastor Jackson para ele passar para vocês que se chama eu comprei esse livro na crise de dois dois mil e não acho que foi 2003 a crise que teve não essa última de 2012 é a anterior que praticamente foram cinco anos sete anos antes e coincidentemente ela fala de muitas muitas histórias de empreendedores como Henry Ford Benjamin Franklin Jack Walsh muitos homens os maiores empreendedores americanos ingleses eles têm biografias bem curtinhas assim de três quatro páginas e eles falam assim o que foi mais importante para o sucesso deles no ponto de vista deles é bem bacana e eu comprei exatamente no momento da crise e eles falavam muito das crises que a América teve e coincidentemente pelos números dava exatamente sete anos então assim não gaste tudo reserve por quê? porque eu sempre digo isso para o meu esposo eu trabalho na área comercial eu gosto de vender mas eu não gosto de vender sobre pressão porque o cara quando está sob pressão ele aceita qualquer negócio então faça uma reserva tenha uma reserva porque a gente cristão também vou ofertar tudo não querido guarde guarde uma parte a não ser que Deus mandou você ofertar e quantas vezes Deus pediu para a gente ofertar tudo eu não estou falando disso eu estou falando via de regra via de regra guarda dá o dízimo guarda quando Deus pediu uma oferta grande dê uma oferta grande amém? mas guarde nunca tome decisões precipitadas principalmente em momentos de pressões está vendo? por quê? porque o camarada no momento da pressão é como Exaú vai vender o direito de primogenitura vai vender o negócio que Deus deu para ele a promessa vai vender o direito de ser primogênito vai vender não dá acalma vai para o quarto fecha a tua porta ora ao Senhor jejua medita defina um prolabore e viva com esse nunca misture as suas despesas pessoais com o da empresa nem aumente o seu padrão de vida de acordo com o crescimento da sua empresa deixa a sua empresa crescer mais do que você pessoa física às vezes a gente vê pessoas que ostentam demais isso é muito ruim para a fé eu não creio que isso vai servir para remir coisa nenhuma vida simples vida simples não mude os seus amigos ah mas agora eu mudei de padrão de vida eu só quero andar com os magnata que fala né os magnata não continua com os teus amigos não muda de esposa pelo amor de Deus ah porque agora a minha esposa já não combina mais com o meu padrão oh misericórdia fogo de Deus queima Jesus então mantenha firme outra coisa que eu tenho como prática não sei cada um faz como quiser eu não fico falando de Deus quando eu vou nas reuniões não fico falando de Jesus sabe o que eu penso eu penso que as pessoas tem que ver algo diferente em mim gerar nelas curiosidade de saber o que tem em mim e todo mundo sabe todo mundo sabe que a gente é pastor todo mundo sabe mas nunca falo eu acho que eu não posso usar disso isso é barganha senta com um irmão pra fazer um negócio uma pessoa que sabe que ele é criado e tem que ir lá falar que é evangélico que é pastor pra fechar negócio eu não faço isso eu não gosto dessa prática então definam prolabore viva de acordo com esse prolabore aumentou o faturamento da empresa aumentou a rentabilidade fechou o novo negócio espera entrar esse resultado espera contabilizar isso depois vai aumentando o seu prolabore aí você já tem fôlego já tem lastro eu tenho como prática nós temos como prática pelo menos ter guardado seis meses pra pagar todas as despesas se eu não tiver nenhum faturamento aí depois disso aí eu penso que eu vou reinvestir é a minha prática não negocie seus valores para fazer qualquer negócio perca o negócio mas não perca os princípios nós vamos remir sim as finanças não sei se vai ser vinte pessoas dez pessoas milhões de pessoas tomara que seja milhões mas nós vamos remir os negócios ah mas todo mundo faz errado na minha cidade aqui também muita gente faz errado mas na nação brasileira tu não vê o governo olha o que o governo faz olha como nós somos vítimas mas peraí o que a palavra do senhor diz a palavra do senhor diz que o povo tem o governo que merece não é o contrário sabe quando o governo da nação vai mudar quando o povo brasileiro mudar a mentalidade quando o Paulo fala transformai-vos pela renovação da vossa mente quer dizer o seguinte faça diferente pense diferente reavalie como você está fazendo será que a maneira que você está fazendo não é uma prática que você aprendeu com o seu chefe com o seu pai com o seu vizinho com a mídia será que isso se enquadra com os princípios da Bíblia será que se Jesus estivesse no seu lugar negociando ele iria se submeter a essa prática pronta a resposta o exame o diagnóstico é rápido e certeiro não foque nas perdas eu vejo muito brasileiro que ele não tem estrutura emocional para perder eu aprendi isso agora há pouco tempo pensa numa pessoa que ficava desorientada quando perdia em qualquer coisa mas eu aprendi com o Senhor que ele teve que perder o seu filho por um instante para ganhar uma multidão de filhos eu aprendi que no reino de Deus eu tenho que perder para ganhar eu tenho que estar disposto a perder porque eu só posso ter o pastor Luiz prega sempre isso eu só posso ter aquilo que não me tem mais aí não tem mais limite se eu entendo que o meu Deus acabou o meu tempo se eu entendo que o meu Deus se eu entendo que o meu Deus é o dono do ouro e da prata se eu entendo que tudo isso que existe foi ele quem fez e tudo é dele até o diabo a gente fala que é o diabo de Deus porque ele não pode fazer nada que do céu não seja permitido então será que tem alguma limitação para Deus nos abençoar de maneira nenhuma sabe como que eu penso eu penso nos dez talentos sabe como que Deus distribui as riquezas de acordo com o que a gente está preparado para administrar não tem limite para Deus dez reais um milhão de dólares dez bilhões de dólares qual o propósito não foque nas perdas elas fazem parte lembre-se de uma coisa muito importante que isso é para mim como se uma lei em tempos de guerra lembre-se que existem despojos e os mesmos eles são dados no final da guerra nunca vi dividir despojos antes de terminar a guerra às vezes a gente fica desesperado porque a gente olha o ímpio está abençoado o ímpio está prosperando faz tudo errado até o irmão que mora do lado o irmão é uma maldição na vida da gente às vezes faz tudo errado sonega trapaceia e eu faço tudo certo não acontece nada pastora querido você está numa guerra lembre-se disso nós estamos remindo as finanças dessa nação não se preocupe se você está perdendo momentaneamente esse recurso em primeiro lugar não é seu é do senhor você é apenas um administrador do recurso do céu e se nós passarmos pela prova e se nós nos mantivermos firmes e se nós dermos testemunho tudo isso que está acontecendo saiba que o dinheiro não acaba nunca ele só muda de mãos à medida que nós somos provados e aprovados nós recebemos tudo de volta e pode ter certeza Deus não fica devendo nada para ninguém é muito maior quando eu perdi tudo aquilo eu nunca esperava não estava na minha consciência o meu pensamento não conseguia ver que um dia podia acontecer isso fechar um negócio daquele tamanho sem propina sem negociação ilícita dentro da lei indicado por um contador a gente começou inicialmente faturando um milhão de reais por mês sabe o que é isso sem botar um papel porque eu entendo o seguinte não é o valor que tem valor não é o número que tem valor o que tem valor é que a gente está lá naquele lugar sendo luz naquele lugar dizendo não compactuo com isso isso não é correto se eu fosse tu eu fazia dessa maneira não é isso então isso é ser uma estrela é fazer com que as pessoas olhem para você e digam assim eu quero ser igual a essa pessoa ela tem algo que eu preciso e aí você você nesse momento sai de jogo e diz assim eu não tenho nada eu não tenho nenhuma faculdade eu estudei o meu segundo grau vim de uma família que meu pai é um analfabeto semi-analfabeto mas me ensinou princípios e valores eu quero te dizer uma coisa se eu sei alguma coisa se eu tenho alguma coisa é porque do céu eu tenho recebido e eu não vou cobrar para te dar isso ele se chama Jesus Cristo ele tem um caminho para o pai e não depende de mim depende dele eu saio de jogo e a glória vai toda para ele eu creio nisso eu creio na remissão das finanças nesse sentido e eu creio que Deus trouxe nesse lugar nesses dias pessoas que tem mente de reino só vieram as pessoas que Deus separou a dedo porque Deus sabe a pressão que nós passamos nessa semana Deus sabe a pressão que o Brasil passou nessa semana em momentos de caos é o momento das estrelas brilharem e deixarem forte e clara a mensagem de Cristo eu queria aproveitar e fazer uma oração nesse lugar profeticamente e para responder a minha amiga Isabel eu vou dizer o que é o network profético o network profético é você não ir atrás dos clientes na força do seu braço é você ir para o seu quarto de oração e antes de marcar qualquer reunião você dizer Senhor me leva no lugar certo me conecta com as pessoas certas Deus só traz aqueles que o Senhor tem propósito não importa o quanto esse homem tem de recurso essa mulher de recurso eu só quero aqueles que o Senhor enviar eu só quero fazer aquilo que o Senhor mandar eu só quero manifestar aquilo que o Senhor quer que eu manifeste eu não quero mais e eu não quero menos eu quero a medida certa de Deus isso é um network profético vamos se colocar de pé para mexer um pouco bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti